O trabalho foi em uma academia da cidade e, sob o comando do fisiologista Divaldo Souza, os jogadores realizaram uma atividade de força dinâmica. O objetivo é desenvolver a força específica para o trabalho em campo. Hoje o futebol depende muito de força, velocidade e de potência. O trabalho é individualizado. Há duas semanas atrás nós fizemos o teste de carga dos atletas, conhecemos a carga máxima dele e agora a gente estabeleceu um programa de treino que a cada duas semanas ele sofre alteração. Uma dúvida fica no ar. Sem calendário para o segundo semestre? Onde os jogadores vão usar tanta força física? Até agora não tem o calendário, mas temos que estar trabalhando. A diretoria está trabalhando para ver se consegue a vaga. E caso a vaga venha, nós já temos que estar preparados. Então esse trabalho é de suma importância para nós. Leandro Cearense admitiu que a falta de calendário é de total responsabilidade dos jogadores, pois a diretoria azulina deu toda a estrutura e cumpriu com os pagamentos de salários. A culpa é nossa, os jogadores mesmo, de ter perdido o campeonato. Duas oportunidades, bateu na trave. Mas agora a diretoria vai planejar, vai estudar esse final de ano para a gente fazer um bom campeonato no ano que vem. O atacante que tem contrato de dois anos com o Remo espera o mais rápido possível ter uma conversa com a diretoria para resolver sua situação. Estou esperando a diretoria chegar para conversar, se vai emprestar ou se vai acertar. Mas o meu pensamento é ficar aqui no Clube do Remo. É um time que fez por onde, fez um roux compromisso. Como eu falei, a culpa foi nossa de não ter conseguido o calendário. Mas agora eu estou esperando o diretor chegar para a gente conversar.